Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 19 de março de 2020. Este vídeo visa atender a disciplina de redes 2 do curso de tecnologia em sistemas para internet, UTF-PR Campus Guarapuava. Esta é a parte 2 do vídeo, já tem um vídeo anterior gravado aqui, em que eu fiz a configuração desta topologia. Aqui mais detalhes. A topologia já está comunicando em camada 3 e também já está completa em configuração de DNS camada 7. Aqui está o endereçamento e o domínio que eu configurei. Ok, as máquinas já estão aqui todas configuradas. Eu vou fazer o seguinte, o objetivo deste laboratório é a gente usar a ferramenta Wireshark, esta ferramenta aqui. O Wireshark é um analisador de protocolos. Vou jogar aqui o Wireshark na primeira janela para a gente poder estar snifando a rede. E aqui no notebook eu vou realizar uma consulta. Vou fazer um dig. Dig, arroba, não preciso colocar o arroba, já está configurado o servidor DNS aqui. Dig, www.youtube.com. e a letra A. Letra A maiúsculo significa que eu quero o address, o endereço IPv4 deste domínio. A hora que eu dou um enter aqui, o legal do Domain Internet Groper, que é esta ferramenta Dig, ele já me retorna toda a mensagem DNS aqui. É a mesma informação que eu acabo visualizando aqui no Wireshark. Aqui no Wireshark eu tenho duas mensagens. Eu tenho a primeira aqui, que é o meu notebook consultando o servidor DNS, porta 53 de destino. Ele faz uma carry, uma consulta, pelo domínio youtube.com e ele tem uma resposta por este domínio. Então aqui, esta resposta vem do servidor DNS para o notebook. Vou procurar o documento RFC, que trata do formato da mensagem do cabeçalho DNS. Vou deixar aqui as duas mensagens em aberto para estarmos inspecionando. Também quero deixar aberto aqui o documento RFC. Então, vou abrir aqui, RFC Editor.org, documento RFC 1035. A gente já viu no vídeo anterior qual que é o formato do cabeçalho. Vou procurar aqui 4.1.format, que é o formato da mensagem DNS. Está aqui. Deixa eu colocar umas páginas para cima, está aqui, certo. Acho que aqui já consigo ter uma visualização mais completa do formato da mensagem. Estão aqui as minhas duas mensagens, a mensagem de consulta e a mensagem de resposta. Notem que eu tenho um modelo OSI de ponto cabeça aqui, que é o DNS, uma mensagem DNS da camada de aplicação encapsulada em um segmento UDP, pode ser chamado datagrama também UDP da camada de transporte, que está encapsulado em um datagrama IP da camada de rede, que está encapsulado em um quadro Ethernet da camada de enlace. que é o meu modelo OSI de ponto cabeça. Posso dizer também o modelo de CPI-P. Vou inspecionar aqui a camada 7, DNS. Eu tenho aqui as três sessões. Eu tenho a sessão header, question e a sessão additional records. São três sessões que eu tenho aqui. Aqui no DNS de resposta eu tenho todas as sessões. Eu tenho header, question, que aqui está como carries, answer, autorit e additional records. Eu tenho aqui as cinco sessões. Beleza. Vamos inspecionar o header. Para inspecionar o header eu tenho aqui o transaction ID. Transaction ID, vejam que tanto na consulta como na resposta é o mesmo valor, ou seja, quem cria o transaction ID, que são 16 bits aqui, 65.536 combinações, ou seja, 2 elevado a 16, quem cria essa informação, que pode ser um número serial ou aleatório, é o próprio cliente que faz a consulta. Ele gera esse número, manda para o servidor e o servidor responde com esse transaction ID para ele. O intuito aqui é evitar que, no caso do cliente, enviar várias consultas ao mesmo tempo que ele possa distingui-las através do transaction ID. Ok? O próximo campo é o QR. QR é o campo Carry Response. Se for o código 0 é Carry, se for o código 1 é Response. Então aqui nós temos, vamos abrir aqui as flags do cabeçalho do header. Se for o campo 0, Message is a Carry. Ok? E se for o bit 1 ativado, Message is a Response. Então tem uma Carry e uma Response. Uma resposta, uma consulta e uma resposta. Opitional Code, perdão, código de operação, né? Nesse código aqui, geralmente a gente vai estar usando Standard Carry. Então veja aqui que os dois já estão como consulta padrão. Pode ser também Inverse Carry ou Server Status. Um é para buscar DNS reverso, outro para buscar algum status no servidor DNS. Próximo campo é o bit AA, Autoritative Answer. Está aqui, na consulta não tem Autoritative, mas na resposta ele tem Autoritative. Ele vai dizer assim, ó. O servidor que está respondendo por esse domínio, ele tem autoridade. Se ele tiver autoridade, o bit está ativado. Então, por que ele respondeu que ele tem autoridade? Aqui no servidor DNS eu fiz a seguinte configuração. Olha só. Quando eu coloco arroba em DNS, name service DNS, eu digo que a autoridade deste domínio foi delegada para esta máquina. Esta máquina é responsável em responder com autoridade por este domínio. Ela responde com autoridade pelo domínio de youtube.com por causa do ENS aqui. Esse Google Record permite eu saber essa resposta. Então, como ele respondeu, ele diz assim, ó. Esse servidor é uma autoridade para o domínio. Próximo campo, PC, se está truncado, se a mensagem está truncada. Ou seja, se a mensagem extrapolar o tamanho de 512 bytes, ele precisa ser quebrado, a mensagem precisa ser quebrada em mais mensagens. Então, a primeira e as mensagens seguintes têm o bit 1 aqui. A primeira mensagem é a seguinte e tem o bit 0. Ou seja, ela é quebrada e seria quebrada em duas partes. Próximo campo é o RD. Esses dois campos aqui, o bit RD e o RA, praticamente o mesmo assunto. Se o recurso é desejado, ou seja, o cliente quer que seja feita a recursão. O cliente está dizendo assim, ó. Eu quero que você resolva para mim toda a questão de DNS para mim, se eu não conseguir resolver. Então, ele está dizendo para o servidor, faça você a recursão. E recursão disponível, quer dizer que se esse servidor faz, faz o trabalho de recursão para os clientes. Ele está dizendo aqui, ó. Eu não faço esse serviço para você se você quiser. Como é uma consulta de um domínio só, beleza. Mas isso pode ser um pouco mais, pode ser um pouco mais complexo. Pode ter subdomínios que esse servidor não resolve e ele tem que repassar para outros. Então, ele vai dizer se pode repassar a recursão sim ou não. Para entender um pouco qual que é a diferença de recursão e iteração dentro de um serviço de DNS, eu vou fazer aqui um exemplo. Vou desenhar aqui para vocês o... Primeiro eu vou falar sobre recursividade, como que funcionam as consultas recursivas. Vou aumentar aqui a fonte para a gente visualizar melhor. Então, aqui, recursividade. Então, uma ilustração de recursividade. Imaginem que eu tenho um cliente querendo acessar o domínio, queroacessar.dominio.exemplo.com. Obviamente, ele pode começar lá pelo raiz e perguntar da seguinte maneira. Você conhece? Sabe como chegar nesse domínio? Pode fazer recursão? Ele diz, posso fazer recursão. Ele vai lá e consulta o de hierarquia mais baixa para ver se ele encontra aquele domínio. Não encontrou aqui, ele vai para um de hierarquia mais baixa ainda para até chegar no domínio. Digamos que o domínio queroacessar.dominio.exemplo.com estar armazenado nesta máquina. Então, a recursão vai retornando. Olha só. Até chegar a resposta para o cliente que solicitou a consulta recursiva. Ok? Então, esse aqui seria um exemplo de consulta com recursividade. Que são aqueles dois bits lá que eu mostrei para vocês. Esse não é um modo comum na internet. O modo mais comum na internet é... É utilizar... Utilizar... Vamos aumentar a fonte aqui de novo. Iteratividade. De maneira interativa. Então, de maneira interativa, a consulta é feita da seguinte maneira. O cliente vai lá e pergunta para um servidor raiz. O servidor raiz diz para ele assim... Eu não posso responder você, mas eu sei quem pode te ajudar. É o de hierarquia mais baixa. Aí ele vai lá e consulta o de hierarquia mais baixa. Eu também não sei resolver. Eu vou perguntar para o... Pergunte para o de hierarquia mais baixa. Ele vai lá e pergunta para o domínio.exemplo.com E esse aqui dá a resposta para ele. O domínio de queroacessar o domínio.exemplo.com é tal. Então, aqui um exemplo de interatividade. Espero que tenha conseguido resumir aqui o funcionamento do DNS nesse caso aqui. Voltando a mensagem DNS. A gente tem os próximos campos. O campo Z é reservado. Então, só tem zeros. Tem mais alguns campos aqui. O R-Code... O R-Code... E autenticação. Não estamos verificando questões de autenticação nas flags. Elas são novas. Não tem aqui na... Na nossa RFC. Ela é meio antiga. Ela é de 87. E deve estar em uma RFC mais atualizada. Mas aqui não vem ao caso. A gente não precisa trabalhar com essas informações. Então, o R-Code aqui. Response Code. No Error 0. Vamos ver aqui. Não tem aqui o R-Code. É só usado o R-Code somente pelo servidor. Ele pode dizer que não tem erro. Se tem algum servidor de erro, ele diz... Ele formata aqui. Tem o formato de erro. Formato da consulta. Tem um erro. Falha no servidor. Falha no erro de nome do domínio. Não foi implementado ou foi recusado. Então, pode ter até uma CL fazendo bloqueio. Em resumo, pessoal. É isso aqui. O cabeçalho. O DNS. Da mensagem DNS. É esse daqui. Ao longo das aulas, a gente vai estar estudando os outros. Aqui eu tenho um bit também. Continuam as flags aqui. Question. Answer. AutoEach. Additional. Ele me fornece aqui. Vamos ver aqui no cabeçalho. Eu tenho aqui 16 bits. Para ele contabilizar quantas questões eu posso... Quantas questões... Quantas carries. Quantas consultas eu tenho na minha mensagem DNS. Eu tenho uma consulta. Nenhuma resposta. Nenhuma de autoridade. E uma informação adicional. Aqui na resposta eu tenho uma consulta. Duas respostas. Uma de autoridade. Quem é autoridade. E uma informação adicional. É... E aqui embaixo eu tenho mais detalhes, né. Das próximas sessões. Que eu não vou estar tratando neste vídeo agora. Mas só por curiosidade. Aqui no notebook. Eu vou mostrar para vocês. É... Que às vezes nem compensa você ficar navegando aqui. Abrindo o Wireshark. Sendo que o próprio dig. Já mostra para você a mensagem completa. Tanto aqui ó. Todo o header cabeçalho está aqui. O transaction ID aqui em cima. A minha query. Eu fiz uma query. Tive duas respostas. Uma de autoridade. E duas adicionais. A minha consulta foi. Essa aqui é a minha pergunta ó. Qual que é o endereço IP em A, né. www.youtube.com A resposta que eu recebi ó. Está no canonical name youtube.com E o youtube.com está no address 99003. Ou seja. São duas respostas. Porque uma aponta para a outra, né. A canonical name aponta para o endereço IP que está abaixo. É... Quem tem autoridade neste domínio. É a própria máquina que eu consultei. E uma... Uma sessão adicional aqui. Acaba fornecendo o endereço IP. É... Dessa sessão adicional que eu consultei. Aqui embaixo são informações adicionais apenas. E praticamente é isso. Só por curiosidade. Encerrando aqui o nosso laboratório praticamente. Um comandinho novo aí. Caso vocês precisem trabalhar. Tem um hostname. O hostname você pode colocar aqui. Por exemplo. Aqueles vários domínios que eu estive configurando lá. Gwdmz.youtube.com Ele vai me retornar. Gwdmz.youtube.com Ele deveria retornar aqui o endereço IP. Mas eu acho que eu fiz um problema aqui. Eu mudei o nome da minha máquina. Ao contrário. Ele não é o comando hostname. É o comando host. Então vamos lá. Vamos fazer o comando host. Agora eu faço o comandinho certo. Tenho a dmz. Tenho a lã. Posso consultar o endereço IP do servidor DNS. Servidor web. E assim por diante. Olha só. Aparece até o alias né. Aqui no notebook. Pessoal é isso. Acredito que com este vídeo vocês já podem fazer o trabalho de vocês. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.